Sábado de combates em Salvador, a competição é inspirada nas lutas de MMA, mas na arena, lugar de lutadores como Minotauro e Júnior Cigano, robôs feitos por estudantes de engenharia. E além dos lutadores computadorizados, tem até robô espião que voa de verdade. Teste na arena, só pra sentir o peso do adversário. Estou ansioso sentindo o peso dessa final, que vai ser muito acirrada e promete muito. Estou confiante, meu robô está muito bom aí, Té. Aquecimento feito, vai uma dancinha aí, só pra aliviar o estresse. Por trás de cada robô, um aluno empenhado. Ninguém com aquele jeito de cientista maluco das ficções, mas na hora do desafio, cara de mal. A disputa tem inspiração nos combates de MMA, que se tornaram conhecidos em todo o Brasil, pelo programa UFC Brasil, transmitido nas noites de domingo pela Rede Globo. Hoje, é dia de final. De um total de 18 competidores, oito chegaram até aqui. Trata-se de um projeto interdisciplinar, que envolve conhecimentos de mecânica, computação e eletrônica, onde existe uma troca de conhecimento muito grande, que pode participar alunos de primeiro semestre, alunos de último semestre. Além de intercâmbio e de troca de conhecimentos, a guerra tem o objetivo de motivar o aluno a projetos cada vez mais arrojados e complexos, que podem ser aquela chave pra abrir as portas do futuro profissional. Os robôs são autônomos, sem interferência de controle remoto. Através de sensores, o lutador tem que localizar e tirar de arena o adversário. O vencedor vai representar o Brasil na guerra de robôs dos Estados Unidos. E os companheiros, bem, esses ficam do alto, rodando e registrando tudo. Tem uma câmera ali, dá pra filmar tudo o que tá acontecendo. E a pressão dos adversários tá tudo marcado aí. Exatamente. Se precisar, um tiratema. Dá pra ver também, em HD. A cada round, o gosto bom da vitória. E a certeza, da paixão, pode garantir o sucesso na profissão. Isso aqui, tudo que a gente aplica, no que a gente estuda, é aplicado num projeto desse. Desde automação a projetos mecânicos, tudo é especificado, desde o peso aos componentes. Então, com certeza, faz parte da nossa vida profissional. Então, com certeza, faz parte da nossa vida profissional.